Por que fazer o curso online do Motainai? É o seguinte, quando o gestor quer levar o Motainai para a empresa, quer levar para a escola, para algum lugar, fica encantado com a ideia e fala Tchemi, eu quero levar isso para a minha empresa. Eu acho que o primeiro passo é trazer o Motainai para a sua vida. Então, esse líder, esse gestor precisa entender o que é o Motainai, praticar ele na sua vida primeiro e a partir daí conseguir desenhar esse projeto e fazer esse projeto dentro da organização. E como que vai fazer isso? Vai fazer um grupo, vai fazer um atendimento individual? Então, o curso online permite isso, ele permite um aprofundamento do conceito Motainai, que você possa ir praticando na sua vida e que você possa ir se adaptando as ideias e as transformações. No grupo, porque ele é virtual, mas com o cadastro das pessoas que estão fazendo o curso, a gente faz convite para fazer encontros virtuais, faz encontros presenciais, tem um fórum, um lugar onde as pessoas podem falar dos seus avanços, das suas dificuldades. E isso, você não está sozinho, né? Você tem um grupo que também está nessa jornada de eliminar o desperdício. E com as aulas, são nove módulos e eles ficam disponíveis. Então, as pessoas que se sentirem convidadas podem fazer um módulo por semana, outras querem fazer um por mês, enfim. Cada um tem o seu tempo. Eu gosto muito do online porque o online ele respeita. ele respeita o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo, tem uma vida, tem uma rotina, tem as responsabilidades, tem os compromissos. E no encontro presencial, nem sempre a gente consegue encaixar, né? E o online é isso. Ele está à sua disposição sete dias da semana, 24 horas por dia. Então, você tem aquele tempinho de madrugada, você tem aquele tempinho no final da tarde e aquela informação está lá. A disposição, o módulo está ali à disposição, que é o necessário para você abrir aquele frame de visão. E ir mudando aos poucos o seu mindset. São pílulas, os vídeos são vídeos curtos, eles têm um formato leve, descontraído, sutil, né? Porque eu falo, não é uma coisa pesada. E a gente sabe que as pessoas que estão interessadas vão fazer parte de um grupo, vão poder trabalhar juntas, vão poder trocar ideias, trocar experiências. Eu acho que essa é a grande riqueza, né? Poder, o curso online vai permitir que você faça parte de uma comunidade de pessoas que têm o mesmo propósito. Eu sou responsável, vou estar conduzindo os grupos. Eu acho que esse primeiro curso ainda é um curso que está em uma versão de aprimoramento, como a gente, como o Tutu na Vida, né? E à medida que as pessoas forem fazendo, é que a gente vai aprimorando cada vez mais. Todas as informações, a inscrição para esse curso está aqui, na inscrição desse vídeo. Que você participe, que você venha fazer, porque daqui para frente, para sobreviver, só sendo sustentável. E o primeiro passo para ser sustentável é não desperdiçar. Vem comigo!